Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo na paz de Deus e vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou fazer uma macarronada. É macarrão, né? Vocês vão ver como é que eu vou fazer. Aqui todo mundo gosta, principalmente as filhas, né? Aí eu já me ensinei aquele dia de preguicinha, uma preguicinha, tinha que cozinhar feijão, cozinhar carne. Aí eu fiquei ali bolando na cama, disse, oxe, vou inventar qualquer coisa e vou fazer para esse povo comer. Porque hoje eu não estou disposta a ficar muito tempo na beira do fogão. Então, vou fazer um almoço simples, simples, rápido e fácil, né? E bem gostoso, as meninas gostam. Eu também gosto. Só que eu como menos, né? Que é macarrão assim, eu não gosto muito não. Mas agora eu estou indo lá no mercadinho, que eu estou sem macarrão, sem milho verde e sem salsicha. Sardinha eu tenho. Mas eu vou lá e quando eu vim eu mostro tudo a vocês, viu gente? E não esqueça, gente, de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever, é muito importante. E vamos lá ao vídeo. Cheguei, comprei isso, né? Aquilo ali eu já tenho. Aí eu comprei esse macarrão, que por sinal, Caila gosta de comer um macarrãozinho cru, ó. A mãe dela já abriu um milho. Quem quiser pode comprar milho e ervilha. Mas aqui eu não gosto muito de ervilha, não. Ignora o barulho que tem. Minha filha está lavando os pratos. Eu comprei esse, só milho. 5,75 de salsicha. Essas duas sardinhas eu já tinha. Aí eu vou usar uma coqueira normal de óleo, né? É, sardinha de óleo. E essa, o molho de tomate. Aí o que é que eu faço, gente? Eu não uso os dois óleos delas, entendeu? Um óleo eu jogo fora e uso a outra. A outra completa e uso só o peixe. Entenderam, né? De um eu uso todo e a outra só o peixe. E o molho? O molho... É o que vocês tiverem também. Pode ser qualquer sardinha. Pode ser o que vocês quiserem. Se não tiver salsicha, bota salame, que eu já fiz também com salame. Aí, ó. O almoço de hoje, menos de 20 reais. Tá vendo? Quem quiser, não bota duas, coloca só uma. A Vitória, ela não come sardinha. Aí eu faço o molho da salsicha e já coloco no macarrão dela a parte, né? E o resto é mistura aqui. Tudo. Mas a água do macarrão, né? E a gente tá arrumando a casa. A água do macarrão. Pra fazer, né? Um pratinho aqui pra guardar, mas isso não tem nada a ver com o vídeo. O vídeo hoje é o meu almoço. Com menos de 20 reais. Vou cuidar. Aqui, ó. Mas é isso. Agora eu vou mostrando tudo a vocês quando o macarrão estiver pronto. Não vou mostrar a cozinha no macarrão que vocês sabem, né? Como é que cozinha. O macarrão também pode ser outro, se você quiser. Pode ser aquele ninho. Pode ser... O parafuso. Qualquer um. O que vocês tiverem, minha gente. E também, quem quiser, porque agora eu não tenho, carne moída. Aí fica top, viu? Mistura tudo. Fica uma verdadeira macarronada. Mas eu não tenho carne moída, então eu vou usar o que eu tenho. Eu vou começar a fazer o molho. Aí se eu fizer, eu corto assim. Mamãe, eu quero dar, né? A mamãe tá fazendo a mamãe. Mamãe vai dar. Mamãe vai dar, peraí. O marido até já chegou, mas aqui é rapidinho. Acho que nem é meu dinheiro, minha não. Ele chegou cedo demais. Meu dinheiro. Ele, ele. É, mãe. Ah, gente. Agora eu coloco um pouquinho de margarina pra dar um... Fritar um pouquinho, né? A salsicha. Vou até agora. Vê-se que já tá frio a panela, né? Deixa eu dourar aqui um pouquinho só a salsicha e coloco o resto dos ingredientes. Já abri aqui a lata do milho e deixei aqui escorrendo um pouquinho, né? Pronto, tá vendo? Agora eu vou começar, né? Colocar as coisas. Tá vendo, gente? Essa aqui, ó. Tá só o peixe. Nenhum pinho de óleo. E essa aqui de tomate tá com o óleo todo, tá vendo? Aí agora a gente coloca aqui. Eu sozinha gravando, né? Eu já vou chamar as meninas. Vou pegar a outra. Tá vendo? Então agora eu esmago o peixe todinho, né? Quatro peixes, duas em cada latrinha. Tem a ver que vem três. Três. Ó, gente. Coloquei o milho já. Aí eu vou colocar aqui um salsão. Quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser, entendeu? Ó, gente. Colocando o molho de tomate também é a gosto, né? Aí vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, na verdade. Aí agora eu misturo tudo e coloco o macarrão. E vou colocar o salsão, que eu já ia esquecendo. Coloquei, gente. O salsão. Achei que eu tava gravando e ia aqui parado. Coloquei o salsão completo com as cinco gramas só. Aí agora eu vou deixar aqui fever um pouquinho. Pra vir com o macarrão. Aí está pronto o nosso almoço. E eu vou fazer um suquinho de acompanhamento. Gente, agora eu já vou colocar o macarrão. Mas aí, como eu estou sozinha, não vai dar pra mostrar a vocês. Mas vocês sabem, é só misturar. Olha aí. A panela daqui vai ficar. É só misturar e prontinho. O meu ajuda tá aqui. Vou ir pro câmera mesmo pra mostrar a vocês aqui. Misturar bem, né? Pra envolver todo o macarrão. Hum! O ruim não está, né, gente? E olha pra aqui. Minha gente. Gente, está prontinho o nosso almoço. Com menos de vinte reais, né? E está pronto. Aí já fizeram um suquinho ali. O esposo já chegou. Tem um aqui que está de touca, não quer aparecer. Mas é isso, gente. Vocês estão servidos. Vamos ou bora? Vamos. Bora. A Kaila ali chupando gelo. De maquiagem. Vocês viram, não mostrei muito. Ah, bebê. Porque ela tá sem blusa. O calor é demais. O meu pratinho, gente. Ainda tem aqui, ó. Bastante. A gente vai guardar, né, o da Vaini. A Vaini só come quando chega do trabalho. Vou botar o da Kaila, ó. Oh, meu Deus, que é tanto da Kaila. Toma, Kaila. E ainda dá pra o maridão repetir. Se quiser, alguma filha, né? Pra mim já é o suficiente. Gente, estou aqui, gente. Vou ter vocês aqui. Bota um copinho de touca aí pra mim, por favor. Tá gostoso, viu, gente? Pra ter o filhão. Vai estar quente. Tá, mãe? Ficou demorando. Dá polpa. Hum. Polpa em pó. Que suco. Vamos lá, gente. Depois eu volto com vocês. Gente, olha o dela. Sem o... A sardinha, né? O macarrão, a salsicha, o molho e queijo ralado, que ela é chique. Olha pra Kaila. Oi. Ah, só quer gelo. Gente. Vocês viram como ficou? Só não sentiu o sabor, né? Você pode reproduzir o vídeo. Estou certeza que vocês vão gostar. Mas foi isso, gente. Olha, cabelo bonitinho. E tava fazendo as coisas, dona de casa, né? E aqui eu gosto de mostrar a realidade. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com o dedo. Até a próxima e fiquem com o dedo. Até a próxima e fiquem com o dedo.